E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? CP aqui na área trazendo mais um vídeo, fazendo alguns testes de iluminação aqui. Aquela testada básica, tem que sempre fazer, né? Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre empréstimos, tá? Eu tô tentando nesses últimos dias aí financiar a minha casa. Cara, vocês não imaginam como que é difícil conseguir um empréstimo pra você comprar casa no Brasil, tá? Sério mesmo, é muito difícil, tá? Então, eu fiz alguns junta e junta aí, tô vendendo meu carro, tô fazendo aquela limpa pra poder tentar financiar minha casa, né? E é um valor um pouco menor também. E aí, eu fui caçar alguns bancos pra fazer empréstimo, tá? Hoje eu já saí do banco ali meio chateado, eu fui no Banco do Brasil. E lá no Banco do Brasil tá com esse problema da quarentena aí, eles estão com o atendimento reduzido. Aí eu cheguei lá, fiquei 40 minutos pra tirar a senha. Já fiquei chateado com isso, né? Por que que a senha não pode ser mais rápida, né? Beleza! Aí eu sentei lá, tá a mulher no WhatsApp. Pim, pim, pim. E eu lá sentava, esperando ir pra cara dela. E ela nada, né? Beleza! Aí depois de uma hora e quarenta, né? Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. A danada foi me atender. Tá bom, eu sentei lá e falei, boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Eu queria fazer aqui com você uma simulação de preço pra financiamento de imóveis, pra financiamento de casa, né? Pra financiamento de valores. Você poderia olhar pra mim? Aí ela já olhou e vesga pra mim, né? Com aquele olhar quarenta e quatro. E eu já falei, vixi! Essa aí tá querendo me iludirar. Aí beleza. Aí eu falei assim, eu tô precisando de uma simulação. Aí ela perguntou, ah, me dá a sua identidade. Será que eu preciso de uma identidade pra simular? Tá bom, toma aí. Ah, eu preciso do seu contra-cheque. Ah, toma aí. Ah, não sei o quê. Tá, tá, tá. Aí começou a conversar, e conversar, e conversar. Moral da escória, ela chegou pra mim, ó, pra eu fazer a simulação aqui do senhor é muito fácil. O senhor tem que abrir uma conta do nosso banco. Ué, eu falei, pra simular? Tem que fazer uma conta? Eu falei assim, fia, muito obrigado, Deus te abençoe. Mas nananina, nananã, tô indo embora, tô envasado. Aí eu saí do Banco do Brasil já chateado, porque eu perdi duas horas, né? Pra poder a mulher me falar que eu preciso, pra fazer uma simulação, preciso escolher uma conta. Então, já tô fora do Banco do Brasil. Beleza. Aí eu fui, né, fazer uma simulação de outro lugar. Aí o cara tá pedindo meu CPF, tá pedindo o número da minha conta do banco lá. Falei, mas pelo amor de Deus, eu tô precisando fazer uma simulação, eu tenho que dar a conta do meu banco. Cartão de crédito, não sei o quê. Falei, nananina, nananã. Aí eu fui no banco, né, Itaú ontem, né, pra fazer uma simulação. E talas, né, eu tô querendo pegar uns 60 mil reais, mais ou menos. E ela virou e falou assim, não, esse negócio aqui é seu, tá complicado, porque você ganha pouco. Eu falei, sim, eu sou pobre, ganho pouco. Aí ela falou assim, não, é porque é o seguinte, aqui normalmente a gente faz um empréstimo de 100 mil reais pra uma pessoa que ganha 10 mil. Aí eu parei e fiquei pensando, ou seja, pro cara receber 100 mil reais de empréstimo, ele tem que ganhar 10 mil reais. Não é muito mais fácil ele juntar 10 pagamentos dele e não precisar de empréstimo? E aí depois ela virou e falou, não, mas aqui é o seguinte, seu salário é pouco e pra você tirar uns 100, 200, tem que ganhar de 10 a 30 mil. Eu falei, fia, na minha cidade eu posso contar nos dedos quem ganha esse valor aí, tá? Então já fiquei mais chateado e aí ela fez uma simulação muito doida, eu sei que eu ia ficar pagando 25 anos. Ou seja, galera, eu tô passando aqui pra trazer esse vídeo porque a propaganda é bonita demais. Quando você liga a televisão, minha casa e minha vida. Aí quando você vai saber de como que é a minha casa e minha vida, né, são poucos que são sorteados, né, não é pra todo mundo. É um valor bem pequeno, né, então as casas são bem pequenas. Então a realidade do empréstimo, aquela propaganda que tem na TV é tudo mentira, tá? Então pra você ter aí um empréstimo, por exemplo, com um valor de 100 mil reais, 100 mil reais é uma casa muito ruim, muito ruim mesmo. Você vai pagar aí a sua vida toda, né, e vai pagar muito caro. Então a verdade de empréstimo no Brasil é essa, tá? Não se engane. Eu tenho um amigo que foi morar nos Estados Unidos e ele falou isso comigo, ó, Cristian. Você vai trabalhar aí no Brasil a vida toda, 50 anos, e no final da sua carreira você vai conquistar o quê? Uma casa e mais ou menos uns dois veículos, um carro e uma moto. Aqui nos Estados Unidos, em dois anos já tenho isso, trabalhando duro. Claro, trabalho duro, 12 horas por dia, mas eu conquisto os meus bens, tá bom? Então a verdade do Brasil é essa. Agora eu não consigo entender porquê tem tanta propaganda enganosa, porquê tem tanta mentira nas televisões. Resumindo, se você quiser fazer um empréstimo acima de 100 mil, tem que ganhar aí seus 10, 15 mil reais. Ou seja, se você ganha 10 e 15 mil, você não precisa fazer empréstimo, você junta seu pagamento, sei lá, uns 20 meses, já pegou o dinheiro que você quer, né? Então a verdade é essa aí. Então por isso que eu ia passar rapidinho aqui pra informar vocês, né? Essa dura realidade, mas eu creio que Deus está na minha vida e eu creio que eu vou conseguir esse préstimo sim pra honra e glória do nome do Senhor. E logo eu vou falar pra vocês aí como é que eu consegui, vou te dar as dicas, então fica ligado. Só queria passar aqui pra revelar essa falcatruia e mentira que existe. E há outro detalhe, né? E quando você pega um empréstimo, você paga quase o dobro, ou às vezes mais do que o dobro do que você pegou. Por exemplo, se você pegou 100 mil, você vai pagar 220 mil no final do empréstimo, tá? E isso aí eles não te contam, tá bom? Então fica esperto, olha as entrelinhas do acordo, não caia porque às vezes a situação sua pode ficar até pior, tá bom? Cara, deixa o like se você gostou, se inscreva aí no canal, valeu e fui, queridão!